10 e meia da manhã já tô pra rua bebendo Um presidente com limão pra amenizar o sofrimento Tô dormindo no carro e você na nossa cama com aquele desgramado Parabéns por ter feito esse estrago Olha o nível de largado que eu tô, quero desapegar deste amor Esse meu caso virou caso sério, coração remendado igual chinelo com prego Olha o nível de largado que eu tô, quero desapegar deste amor Esse meu caso virou caso sério, coração remendado igual chinelo com prego O nível de largado que eu tô, quero desapegar deste amor